Entre as duas maiores estrelas do Corinthians pode abalar a seleção. Numa relação marcada por brigas e reconciliações, o técnico Vanderlei Luxemburgo e o jogador Marcelinho Carioca parece que chegaram hoje ao fim da linha. Marcelinho é o maior ídolo corintiano dos anos 90. Artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com 15 gols, ele já marcou mais de 100 em 4 anos de Corinthians. Por isso, ele e a torcida vivem em constante lua de mel. Já o relacionamento entre o jogador e o técnico Vanderlei Luxemburgo nunca foi bom. Para mostrar carinho, Marcelinho costuma comemorar alguns gols abraçando e beijando o técnico. Puro jogo de cena. Antipatia é recíproca. Foi a terceira briga em três meses. Desta vez, Luxemburgo reclamou de indisciplina na concentração. Marcelinho não aceitou as críticas e os dois bateram boca na frente dos outros jogadores. Luxemburgo se sentiu desrespeitado e afastou o jogador da partida contra o São Paulo. Com relação à seleção brasileira, o técnico ainda vai pensar na atitude que irá tomar na quarta-feira. Hoje só tenho que tomar atitude como técnico do Corinthians para tomar uma decisão e manter o respeito e o comando do grupo. Porque eu não posso perder o respeito do meu grupo. Se eu perder o respeito do meu grupo, eu tenho que ir embora. A convocação dele para a seleção fica comprometida ou é um problema separado? Só quarta-feira quando nós fizemos a convocação. Marcelinho não quis falar sobre a briga. Na casa dele, por telefone, uma pessoa da família disse que o jogador está muito abalado.